Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está inscrito no nosso 17º Simpósio Nacional de História da Associação Brasileira de História das Religiões, a BHR, segundo Simpósio Nacional de Estudos da Religião da UEG. Sou o professor Robson Gomes Filho, coordenador do evento. Estou gravando esse pequeno tutorial para ajudá-los a utilizar da plataforma I-23, onde o nosso evento está cadastrado, para poder realizar as atividades e ter a sua presença computada na plataforma. Tá bom? Vocês vão ter duas opções. Ou acompanhar diretamente no YouTube, registrar o seu nome no chat do YouTube, ou você pode, e aí é mais seguro, mais garantido, utilizar a própria plataforma para poder encontrar todos os links, tudo que você tiver necessidade, tá bom? Basta você clicar em Login, entrou no site do nosso evento, clica em Login e você vai ter a possibilidade de entrar diretamente na sua inscrição. Entrou no login da I-23, selecionou o nosso evento, você vem em Programação. Em Programação vai aparecer a nossa programação inicialmente dos minicursos, mas você vai colocar em Programação novamente nessa aba, e aqui vai ter todas as atividades do nosso evento, tá bom? Então, por exemplo, se você quer assistir a nossa mesa de abertura, basta você clicar aqui, em Mesa de Abertura, vai aparecer os professores que estão, que participarão, seja como mediador, como palestrante dessa mesa, clica em Acessar. Ao clicar em Acessar, vai aparecer essa, a mesa aqui diretamente no YouTube, e você já vai poder aqui em Credenciamento, já vai ver que o seu nome já vai estar credenciado, e, portanto, a sua presença já vai estar registrada. E aí é só acompanhar a atividade, tá bom? Caso você queira participar de algum minicurso específico, por exemplo, a História do Ateísmo, minicurso número 2, basta você clicar também e acessar, por exemplo, no dia 24, o minicurso vai acontecer em dois dias, então no dia 24, você clica em Acessar, você vai ser direcionado ou direcionada à área específica da plataforma Meet. Clicou em Acessar, você já vai ter o acesso à plataforma do Google Meet, onde o minicurso vai ser realizado, tá bom? A mesma coisa, pessoal, com relação aos GTs, quem for apresentar trabalho, por exemplo, no Simpósio Temático, a Igreja Católica no Século XIX, Religiosidade, Cultura e Poder, o Simpósio Temático número 6. Aqui tem o nome dos organizadores, o resumo do Simpósio Temático, ele vai acontecer no dia 24, entre 8h30 e 10h30, você, durante esse horário, clica em Acessar, e você vai ser redirecionado para a área em que você vai poder acessar o Google Meet, tá bom? Então, está aqui credenciado, então basta você clicar em Acessar, e você vai ser redirecionado para a sala do Google Meet, onde você vai poder participar das atividades, ok? Então, dessa forma, você vai fazer com todas as atividades do nosso evento, tá bom? Seja os minicursos, simpósios temáticos, as nossas mesas redondas, que vão acontecer no período da tarde ou no período da noite, lançamento de livro da professora Angélica, e a conferência de encerramento, a mesma coisa, tá bom? O procedimento é sempre o mesmo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição, por meio do nosso e-mail, simpósio.religião.br. Um abraço!